Tá acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não ligar pra nada, ela fode até na rua No beco, no carro, essa mina foi loucura Então sarra no parafalso, perde com o marginal É de quatro que tu toma, leva safado Então sarra no parafalso, perde com o leal do grau É de quatro que tu... Puta, puta que pariu É de quatro que tu toma, leva safado Sarra no parafalso, perde com o leal do grau É de quatro que tu toma, leva limpa É de quatro que tu toma, leva limpa Maione é o sarra no parafalso, perde com o leal do grau É de quatro que tu toma, leva safado Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, 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 sacar, com a xereca Puta, puta que pariu É de quatro que tu... Eu vou sentar com o leal do grau É de quatro que tu toma, leva safado Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, 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 sacar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, sacar, com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar